Boa noite! no nível do LNTPB no tempo 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 do LNTPB ... ... ... ... É que não jaude e a matividade, muito sozinha de poder com as mães de 15 mil e nunca mais me ajuda a ver se está enviar a ver. Estamos vivendo aqui para ir para fazer uma buquinha de indústria, essa situação é pode ser uma buquinha, nós temos aqui 145, temos aqui uma buquinha, nós temos aqui um peça de 15 mil e se sentou. Sempre que emery, nós estamos passando a 20 quilômetros... Nós estamos fazendo uma nota de 166 anos aqui. E aí nós somos Pk-165, nós estamos estamos em교usos de Pk-145. Nós estamos no Tunganzé. Nós estamos no Tunganzé. No Tunganzé é usado. Nós temos aqui o Tunganzé porque nós estamos morrendo de Pk. Estes no Tunganzé também? Não, eu estava morrendo de Pk-145. Nós estamos morrendo em交as para dar uma condição. Olha o número 30 de quilômetros por exemplo, O que é isso? Nós vamos nos pôrcia, mas que nós não estamos na trampa e vemos a grande situação, e depois, nós vamos nos prósitos durante o ano, nós vamos nos prósitos e vamos nos portados do Paranjo. Nós vamos nos locales, nós vamos nos prósitos. Não vamos os prósitos, nem nos prósitos. Vos. Nós vamos nos próprios pônicos e vamos nos prósitos.